Fala galera, prometido, ó, tô caleca, tô caleca, tô caleca, tô caleca, tô caleca, tô caleca, prometido, caleca, ó, caleca, ó, caleca, ó, caleca, ó, aí ó, ó, na minha cabeça, ó, prometido, ó, caleca, tô caleca, ó, não falei, galera, não falei, a promessa é cumprir, galera, deixa o like, compartilha o vídeo, galera, tchau!